Fala, Ruizeira! Pode gravar, fica à vontade, vai falando. Fala, Ruizeira! A gente tá ansioso pela sua chegada aqui na S2. A gente compôs uma paródia pra você super especial. Esperamos que você goste e que você se sinta em casa. Seja bem-vindo! Fala, faz a vantagem! 3, 2, 1... Tem que ir a S2 dizer Que eu tenho orgulho de dizer Noção Que o meu trabalho é você Não vivo com vergonha A diferença aqui me deu onda O ambiente aqui me dá onda O ambiente da cruzão me deu onda Me agradecer a todos Eu gosto de você fazer o quê? O Pai te ama! O Pai te ama! O Pai te ama! O Pai te ama! O Pai te ama!